E Panos e Lendas está de volta. Depois de dois anos, estamos de volta no Sesc São José dos Campos. Sim, neste domingo, dia 6, às 15 horas. Como dizia Vladimir Capela, Panos e Lendas é uma festa cantada e dançada para todo mundo ver. Venha você, sua família, neste domingo, às 15 horas, no Sesc São José dos Campos. Vem!